Trilha um sal, trilha um novo ar, trilha feita de quem dançar Tá com tesão na clara? O senhor nunca me bateu Para de falar besteira Cadê meu pai? Cadê meu pai? O que que você fez com ele? Calma, Melinha, por favor Cadê meu pai? Eu quero saber aonde tá meu pai Cadê meu pai? Para de gritar, se você não percebeu, você tá no nosso... Eu quero saber, cadê meu pai? O que que você fez com ele? Foi você que brigou com ele? Me fala Você matou meu pai? Foi isso? Porque quem manda aqui agora, pai, sou eu E não um velho gaga como você Eu sou Porque você sempre foi o terror dos vovozinhos Oh, meu Deus do céu, mas que delícia sou Mas há muito tempo que eu queria fazer isso Meu nome é Ninguém Não Que isso, Melinha? Como é que você bate assim no mundo fechado? Isso é coisa de mulher não, Melinha Tá pensando que minha cara é o quê, sou? Ai! Que isso!